No dia em que o primeiro-ministro da Hungria se deslocou ao Parlamento Europeu em Bruxelas para o debate sobre a sua alegada deriva autoritária, antigos alunos da Universidade da Europa Central manifestaram-se no exterior da Assembleia. A nova lei sobre o ensino superior é um dos exemplos apontados, tendo uma ex-aluna dito que estamos aqui em conjunto com os representantes da sociedade civil, que também estão ameaçados por leis propostas na Hungria, para defendermos o Estado de Direito. Aquela universidade em Budapeste corre o risco de fechar, mas há outras políticas que são criticadas por alegadamente atacarem os valores da União Europeia. O Partido Popular Europeu ameaça mesmo expulsar os eurodeputados que foram eleitos pelo Fidesz, partido húngaro, no poder. Um deputado liberal húngaro disse que o partido está muito diferente daquilo que era quando foi criado, o que me choca muito, porque acompanhei o processo. É penoso ver como um partido que era liberal mudou tanto, mas para o Fidesz o poder é mais importante do que manter princípios políticos.